De onde eu posso despertar, e me levar de mil calçadas leis? De onde eu vou ser perguntado, de onde eu vou lá, de onde eu vou, 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 de onde eu vou. De onde eu vou, de onde eu vou. De onde eu vou, 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 de onde eu De onde saia pelos meus cabelos, um dia dentro do teu aberto? Ai, a janela entra aberta, ai, a janela senta aberta. Ai, a janela entra aberta, ai, a janela senta aberta. A janela entra aberta, ai, a janela senta aberta, ai, a janela senta aberta. A janela senta aberta, ai, a janela senta aberta. A janela senta aberta, ai, a janela senta aberta. A janela senta aberta, ai, a janela senta aberta. A janela senta aberta, ai, a janela senta aberta. Aplausos. 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 Aplausos.